Estou cansado de lutar e não vencer Estou cansado de pecar e não me arrepender Estou cansado de fazer meu Deus chorar Estou cansado de me render ao invés de lutar Eu quero levantar do chão Eu quero segurar em tua mão Deus, me ajude a levantar Me ajude a segurar Me ajude a andar e me deixes cair As mudas têm batido forte e eu não aguentei Quantas vezes antes de orar eu reclamei Eu muitas vezes desisti sem tentar Mas Deus está me dando chances de continuar Nascer E ensinar no corpo o tempo a ver Que sozinho eu não aguento Mas decida em que fosse ela estar em Jesus Sei que ele que me eleva em sua luz Eu quero levantar do chão Eu quero segurar em tua mão Deus, me ajude a levantar Me ajude a segurar Me ajude a andar Não me deixes cair Me ajude a levantar Me ajude a segurar Me ajude a andar Eu quero segurar Eu não me deixes cair E eu não me deixe cair Eu quero levantar do chão Eu quero segurar em tua mão Deus, me ajude a levantar Me ajude a segurar Me ajude a andar Não me deixe cair Me ajude a levantar Me ajude a segurar Me ajude a levantar Não me deixe cair Me ajude a levantar Me ajude a levantar Me ajude a levantar Me ajude a levantar Me ajude a levantar